Música Tristeza porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda a felicidade em seu lugar Tristeza vai parar Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai parar Saudade vai também Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Obrigada for tudo Vem, felicidadelaws avanzarem Certisteza vai par44-44-45-45-45-50 Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Vem, felicidade traz de volta o meu bem Com certeza Existeza vai junta o meu bem